Cansados de serem agredidos verbalmente e de receberem ameaças por causa dos problemas de estrutura do Centro de Saúde do Jardim São Cristóvão, em Campinas, alguns funcionários resolveram fazer um ato e paralisar as atividades hoje de manhã. Eles cobram uma atitude do poder público. Parte dos funcionários parou as atividades durante uma hora. Uma carta com explicações e flores foram entregues aos pacientes que buscaram atendimento. Vários tases espalhados pediam paz e respeito. Eles reclamam da violência diária. A gente tem sofrido várias agressões, principalmente a agressão verbal. A gente é xingado a todo momento, é desrespeitado. Nós queremos dizer que esse é um basta, chega, nós não queremos mais ser agredido. Nós queremos que os usuários tenham os seus direitos garantidos, mas que também nós, trabalhadores, tenhamos o nosso direito garantido. A população fica agressiva por causa da estrutura deficitária. A falta de medicamentos faz com que os trabalhadores sofram ameaças constantes. Já tive agressões verbalmente e também assim, de querer me pegar lá fora, querer me bater. Quem depende do atendimento sofre com a situação. Está faltando funcionário, a gente percebe isso. A gente percebe que falta o básico para que eles trabalhem. Falta luva, falta gases, quando tem não deu tempo de esterilizar gases, falta medicamento sempre. É muito demorado. Além disso, o Centro de Saúde São Cristóvão já foi alvo de bandidos, o que causa maior insegurança. Nós já tivemos aqui assaltos, onde a enfermeira foi colocada junto com uma outra usuária dentro do banheiro e teve os computadores da unidade levados embora. E elas ficaram à mercê das pessoas que entraram aqui para fazer esse assalto. Nós tivemos assalto a funcionários que vieram, que tiveram seu pertenço, carro, moto levado embora. As condições da unidade são precárias. As cadeiras na recepção estão sem assentos. O prédio está com problemas no telhado. Quando chove, segundo os funcionários, entra água por causa das infiltrações. Nas paredes, os azulejos estão soltando. Equipamentos estão quebrados. Cerca de 10 computadores estão amontoados à espera de manutenção. Os integrantes do Conselho de Saúde criticam o poder público pela demora em resolver o problema. Nós queremos melhoramentos, condições de vida para todos, porque já chega. Agora não é época de tampão, mas não. A gente tem que ter condições de vida, seguranças e, no geral, todos os municípios. Não adianta para um médico, para um bom enfermeiro, se não tem condições de vida e a ferramenta de trabalho. Bom, a Secretaria de Saúde informou que foi uma ação educativa e que não houve paralisação das atividades. Diz também que 56 profissionais prestam atendimento no local. E que foi agendada para esta semana uma visita de técnicos que vão analisar as condições do prédio. A verba para reforma já existe e o projeto está sendo desenvolvido. Afirmou ainda que a unidade é constantemente abastecida com luva e gase. Com relação aos medicamentos, falou que apenas um, o ácido acetil salicílico, está em falta. Que o estoque deve ser regularizado em 15 dias. Sobre a segurança, disse que profissionais de uma empresa fazem a vigilância no horário de funcionamento do centro de saúde.